Muito boa noite, pessoal! Agora sim! Muito boa noite, pessoal! Me escutam muito bem aí? Estão me ouvindo bem? Vamos começar a nossa live de hoje. Deixa eu ver quem já chegou por aqui. Vamos ver. Olha aí! O Igor! Boa noite, Igor! Silvana! Boa noite! Leda Pacheco! Boa noite, Leda! Cleoto Araújo! Está por aí também! Muito boa noite, Cleoto! Andréia! Boa noite, Andréia! Ana Rita! Boa noite, professor! Estou esses dias estudando o curso de diabetes. Maravilhoso! Gratidão! É lindo, né, Ana? É um conteúdo muito legal, né? Medicina chinesa é maravilhoso, né, Ana? É isso aí! Revisando sempre, né? Muito boa noite! Genesi está por aí também! Boa noite, Genesi! Pessoal que vai chegando aí, pessoal! Vai colocando um boa noite aí! Vamos esquentar o YouTube aqui! Para fazer uma live bem legal, tá? Boa noite, Genesi! Valquita por aí também! Boa noite! Ana Rita! Professor! Frio, correndo nos ossos, pode ser ou é deficiência de angue dos rins? Sim! Deficiência de angue dos rins, ok? Cláudia Dourado! Boa noite, Cláudia! Aluna e paciente agora, né, Cláudia? É isso aí! O José Evaristo! Boa noite, José! Fátima Diniz! Boa noite! Olindina! Boa noite! É isso aí, pessoal! Muita gente aí no aguardo e, como sempre, na certeza que conhecimentos magistrais nos serão ofertados. Amo as aulas do Fernando! Legal, Olindina! Obrigado, viu? Maria Goretti! Boa noite, minha amiga! Vamos lá, pessoal! Seissa! Boa noite, Seissa! Falou que aparecia e apareceu, hein? A Aline também tá por aí, né, Aline? Boa noite! Marise! Olha que legal! O Brasil todo tá por aqui, gente! Marise! Boa noite! Obrigado! Prazer em estar aqui na sua aula! Que legal! Christian! Boa noite! Elenice! Elenice! Boa noite, Elenice! Sheila Neto! Que legal! Arlete! Bacana, pessoal! Graciete! Boa noite, Graciete! Conversamos muito hoje, né? Legal! César! Boa noite! Ó, Glaze! Boa noite, Glaze! Izana também tá por aí! Maria Eduarda Carvalho! Boa noite, Maria Eduarda! O Igor! Vou postar o caderno! Posta lá, Igor! E me marca, tá? Não tive tempo de postar, rapaz! Mas posta lá que depois nós fazemos a enquete, tá? O José Renato tá por aí também! Boa noite, José! Pessoal que foi chegando aí, vai deixando um boa noite, tá? Muito obrigado, viu, pessoal! Quem puder, pega esse link aqui que você tá assistindo, coloca nos seus grupos do WhatsApp, ajuda a divulgar essas aulas e as demais que iremos fazer, principalmente esse conteúdo, porque, como eu sempre falo, né? Medicina chinesa é de utilidade pública. E esse conteúdo que a gente vai começar a abordar aqui, da forma que eu vou compartilhar com vocês a partir desta aula, precisa ser muito levado a sério, tá? Por quê? Nós estamos assistindo aí uma entrada das fórmulas magistrais chinesas no Brasil, e eu, particularmente, considero isso maravilhoso, de utilidade pública, mas, e se pudermos usar esse raciocínio fabuloso da medicina chinesa, nos valendo das ervas nacionais? O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, né? Por que não aproveitar isso e, com isso, empoderar a nossa cadeia produtiva? E, é claro, não tem problema nenhum utilizarmos as fórmulas magistrais chinesas. Eu utilizo, utilizo desde o ano de 2001, né? Na próxima aula eu vou mostrar pra vocês alguns remédios dinossauros aí, que é do tempo, lá do passado, né? Guardei dois deles e vou mostrar pra vocês. E essas fórmulas magistrais já chegaram, já foram proibidas, foram liberadas novamente, e vale muito a pena estudá-las, porque há uma inteligência intrínseca, muito rica, muito poderosa, que não pode se perder. Como a China não deixou que se perdesse, né? E ainda compartilhou isso e compartilha com o mundo. E nós temos que aproveitar toda essa sabedoria a nosso favor, e, é claro, sempre que pudermos, vamos adaptar a nossa flora nacional ocidental e, com isso, fazermos com que esses remédios ganhem capilaridade em solo brasileiro, permitindo que quem pode e quem não pode pagar tenha acesso a uma medicina natural de alta performance. Eu chamo isso de nivelamento. Um dos grandes desafios que nós temos no Brasil em relação à medicina natural é o nivelamento. É transformar essa medicina como se fosse um SUS, onde todos possam ter acesso igualitário e ter acesso a tratamentos de qualidade. Infelizmente, hoje, ainda não é a realidade no Brasil, mas aqui nós temos um porto seguro. Eu falo que vocês são ecos de uma medicina natural de alta performance que está ecoando cada vez mais e alcançando cada vez mais pessoas. Então, vamos começar a nossa aula. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Elizabeth, boa noite. Rosângela, boa noite. Está por aí também. Legal. O José Evaristo perguntando Professor, esta fórmula é a mesma do Huo Jishen Tan? Sim. Só que Tang em decocção, Yuan são pílulas. Na verdade, Yuan são cápsulas. Pílulas são pian. Só que o título, esse radical final, a própria indústria chinesa não se preocupa muito com ela. Eles querem a inteligência da fórmula e do Huo Jishen Tan, ou Jishen Wan, ou Jishen Pian são apenas apresentações diferentes. A própria Taimink, uma linha que eu revendo na farmácia, ela usa Wan quando deveria usar Pian porque ela vende pílulas. Mas isso é irrelevante para a realidade do que estamos estudando hoje. Beleza. André, boa noite André. Ana Luíza também está por aí. Legal. Pessoal, cadê os links para o YouTube ver como relevante esse conteúdo maravilhoso do professor? Pessoal, compartilhe aí pessoal. Nos ajude a espalhar a notícia. Enquanto eu vou dando os recados aqui, vou dando boa noite, vai compartilhando aí. Coloca nos seus grupos. Nos ajudem a divulgar essas lives. tá pessoal? Percebam que eu estou virando YouTuber, tá? Estou pedindo para compartilhar, para dar like, porque eu comecei a entender, como a Andréa falou aí, a relevância de pedir isso para vocês. Se não, eu acabo não pedindo porque o meu negócio é dar aula. Eu gosto de dar aula. Vocês sabem disso. Mas, nos ajudem a compartilhar. Passa o link para frente. Posta aí num grupo seu. se mais uma pessoa entra, curte aí, coloca que você está gostando e deixa os comentários também para a gente poder fazer com que o vídeo chegue mais pessoas, tá pessoal? Está nascendo o professor Fernando Braga, YouTuber, tá? Vamos lá pessoal. O Dário está por aí também. Boa noite Dário. Mais uma aula maravilhosa que vamos ter. Obrigado, viu meu amigo? Obrigado mesmo. Denise também chegou aí. Boa noite Denise. Raiz Quântica, boa noite. Gilvan também está por aí. Muito legal, Oguita. Boa noite Oguita. Fátima Lelita, maravilhoso. Pessoal, estão me devendo um compartilhamento, tá? Tem que pegar esse link e colocar num grupo de vocês aí. E, enquanto isso, vou trocar os slides aqui para começarmos a nossa aula. O Cláudio, boa noite, maravilhoso fazer parte dessa comunidade. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Pode ter certeza que somos um porto seguro ainda para milhões de pessoas que ainda vão chegar nessa medicina natural de alta performance, tá? Elenice, boa noite Fernando, fale um pouco da sua farmácia. Como faço para adquirir os fitos? Elenice, vou deixar aqui, farmácia fitoquanto, vai compartilhando o link aí, pessoal, me ajude, farmácia fitoquanto 319-9358-0181. Pode mandar um WhatsApp que o pessoal está à sua disposição, viu, Elenice? É uma farmácia que foi constituída para atender os meus alunos do Brasil inteiro. é um sonho que a gente está realizando aí depois de 20 anos de estrada. O ano passado nós inauguramos no dia 2 de dezembro e graças a Deus já temos dezenas de alunos indicando para lá, prestigiando a farmácia e quem me conhece sabe que o compromisso é oferecer insumos de qualidade e porto seguro para os profissionais, os terapeutas principalmente, para que não precisem passar pelo que eu já passei, né? de muitas vezes ser humilhado por não ter um curso superior ou por não ser médico, farmacêutico ou dentólogo que faz com que muitas farmácias acreditem que só esses profissionais que podem recomendar fitoterápicos. O que é um erro? Porque a legislação ela não impede ninguém de chegar no balcão de uma farmácia de manipulação e pedir uma composição. Hoje nós temos 11 ervas proibidas no Brasil que são de prescrição exclusiva de médicos. As demais todas são de livre indicação. Então, essa farmácia ela quer saber se você é profissional e trabalha com a fitoterapia. E você sendo profissional trabalhando com a fitoterapia as portas estão abertas para você. Vamos lá. A Glaze Maria Isabel boa noite. A Glaze cada curtida é entendida que o vídeo é bom e acaba sendo compartilhado para mais pessoas. Isso mesmo Glaze obrigado. Rosângela já estão me chamando de dona das plantas é isso aí Rosângela é assim que você começa a se apresentar com relevância para a sua comunidade e as pessoas estão precisando desse plano B tá? Andréa o senhor é uma enciclopédia professor gratidão já enviando link para todos os amigos obrigado meu amigo obrigado pelo carinho viu Andréa Elenice show beleza pessoal vamos lá deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês e vamos começar nossa aula de hoje falando sobre uma fórmula maravilhosa da medicina chinesa eu sou suspeito para falar porque eu sou fascinado com todas elas e quem já acompanha essa playlist aqui do canal sabe que eu coloquei o nome dela como da série receitas milenares resultados espetaculares porque é a frase que eu encontrei para definir fórmulas magistrais chinesas para você que está chegando hoje no canal ou que vai assistir esse vídeo depois assista a playlist desde o início porque há outras explicações na playlist sobre o que são fórmulas magistrais chinesas a importância dela para a nossa realidade e é claro nesta aula de hoje eu não vou abordar isso porque eu quero te mostrar como adaptar essas fórmulas para a realidade das ervas brasileiras essa é uma aula que ela é dividida em duas partes vou fazer uma transmissão para vocês hoje fazer outra amanhã porque como Du Ruo Jishentan é uma fórmula muito grande muito complexa com uma sabedoria embarcada muito grande se eu for falar dela aqui e ainda mostrar adaptação para as ervas nacionais hoje nós vamos até meia-noite e eu sei que depois de meia-hora os alunos começam a reclamar que dormem cedo e que precisam ir embora então amanhã eu transmito para vocês a segunda parte dessa aula mas presta muita atenção porque é uma fórmula fabulosa tá vou parar algumas vezes para poder tomar água e quando houver um silêncio é porque eu estou tomando água viu pessoal então vamos lá Du Ruo Jishentan toda vez que eu falo de uma fórmula magistral eu gosto de colocar uma frase como essa que está aqui o anti-inflamatório linha de frente da medicina tradicional chinesa para fazer um gancho para fazer um link para linkar o saber oriental com o saber ocidental exatamente por que vamos imaginar que temos aqui um médico ou um farmacêutico ou um fisioterapeuta que está entrando agora nesse universo da medicina chinesa se eu coloco aqui que essa é a fórmula para tratar síndrome bi vento frio e umidade o cara não entende nada então eu gosto de colocar essa frase aqui sempre nessas aulas apresentando fórmulas magistrais chinesas eu coloco exatamente para começar a fazer você entender sobre o que iremos falar aqui hoje então Du Ruo Jishentan é o anti-inflamatório linha de frente da medicina tradicional chinesa e preciso te avisar que este conteúdo será parte integrante do curso fórmulas magistrais chinesas adaptadas às ervas brasileiras na próxima aula eu explico sobre esse workshop a beleza dele a importância dele quem já é aluno do ecossistema sabe que esse workshop estará lá dentro do ecossistema para você só que ele também será vendido à parte e eu explico isso amanhã para quem estiver presente nesta aula tá bom? seguindo em frente nós temos aqui a explicação de Du Ruo Jishentan e eu depois depois eu farei as considerações que eu julgo importantes para esta para esta fórmula e amanhã eu te apresento a composição ocidental dosagens das duas fórmulas tanto oriental quanto ocidental foco de tratamento e considerações finais ok? por hora preste muita atenção no que eu vou explicar aqui para você entender a beleza da estruturação das fórmulas dentro da medicina tradicional chinesa tá? então vamos lá eu começo aqui colocando erva por erva porque Du Ruo Jishentan é uma formulação composta por 14 ervas então para ajudar você a ter mais foco eu vou colocando uma por uma aqui e vou te explicando basicamente a função de cada uma depois eu vou te apresentar os blocos da composição e são dentro desses blocos que você começa a entender ainda melhor a beleza e a inteligência embarcada nessas fórmulas tá? a grande sabedoria embarcada nessas fórmulas a primeira substância aí Sanjinshen clorantos parasíticos a folha da erva de passarinho né Sanjinshen é um nome chinês para erva de passarinho que os chineses cultivam geralmente em árvores frutíferas e eles descobriram que esta erva essa erva é um tônico do sangue um tônico do yin que alcança minimamente a essência renal e trazendo isso para o mundo ocidental é o mesmo que falar que essa erva tem um belo efeito nutricional e ela também funciona como um vasodilatador cerebral que nutre ao mesmo tempo diferente de ginkgo biloba que vasodilata mas não nutre Sanjinshen é um vasodilatador com uma carga nutricional admirável só que os chineses descobriram também que essa erva ajuda a tratadores aliviadores de membros inferiores de joelhos mas ela está aqui para essa finalidade também é claro mas o foco dela aqui é compor uma base nutricional para essa formulação e já já eu te explico porque que para a medicina tradicional chinesa é tão importante tratar a dor oferecendo nutrientes para o organismo já já eu te explico deixa eu só te mostrar o bloco aqui de substâncias nutricionais então Sanjinshen dentro dessa formulação eu estou tomando como referência aqui as fórmulas da Taiming né que são as fórmulas que hoje nós comercializamos mas já deixo claro para todos que estão assistindo aqui qualquer empresa que esteja trabalhando com fórmulas magistrais chinesas no Brasil merece respeito estão trabalhando num segmento extremamente difícil de atuar infelizmente com a indústria farmacêutica tentando morder o tendão de Aquiles dessas empresas o tempo inteiro uma Anvisa ignorante que está se abrindo agora para essa realidade então merece o nosso respeito e já deixo claro que trabalhar com a Taiming é simplesmente uma opção tá nós estamos numa democracia somos livres para escolher e eu escolhi a Taiming mas qualquer uma empresa que você trabalha ela tem o seu valor tá então já deixo claro que não estou aqui fazendo propaganda objetiva apenas para a Taiming faço para todas já trabalhei com a Vitafor gosto da Vitafor hoje eu vi que a Fitofórmula está também produzindo tem uma outra eu acho que é do Paraná que eu sempre me esqueço o nome dela mas todas estão fazendo um bom trabalho tá então Sanjinshen pessoal nessa fórmula está conjugada com Xu Ji Huan outra erva de grande valor nutricional na medicina chinesa uma erva que quem já trabalha com fitoterapia chinesa sabe que dispensa apresentações está aí seguramente entre as 100 principais ervas da medicina chinesa e esta Radix Remania Preparata é uma erva que tem um alto valor nutricional ajuda na composição de massa muscular ajuda no processo regenerativo então está aí para compor uma estratégia nutricional poderosa Dong Quai também outra erva é muito utilizada na medicina chinesa um tônico do sangue de alto valor nutricional também com grande afinidade com o útero em ajudar a tratar e prevenir problemas ginecológicos e Nilxi Aquirantes Bidenta a raiz de aquirantes e Nilxi é um tônico do sangue que tem grande afinidade com membros inferiores então os chineses quando constroem fórmulas para dor se eles forem fazer uma livre formulação eles muitas vezes vão eleger Nilxi como tônico do sangue para ir junto com o anti-inflamatório quando se trata dores lombares quando se trata dor de joelho só que essa fórmula ela não tem apenas essa finalidade de tratar dores de membros inferiores ela é uma fórmula sistêmica é um analgésico de entrada é uma fórmula para apaziguar o processo de dor do paciente só que hoje eu vou te explicar porque que muitas vezes eu tenho essa queixa de dezenas e dezenas de alunos que utilizarem não conquistaram o resultado que esperavam e acham que a fórmula é fraca quando na verdade não é isso e eu vou explicar para vocês aqui o que que ocorre tá então se você reparar nós temos aí quatro substâncias de alto valor nutricional somada a essa quinta paixal que é a raiz de peônia outro tônico do sangue também que traz na sua composição um pequeno valor analgésico tá essa é uma erva utilizada na medicina chinesa e quando você atende uma mulher que tem histórico de enxaquecas muitas vezes você coloca essa fórmula ao longo das composições ao longo do ano porque você sabe que gradualmente esta erva ajuda a aumentar o limiar de dor produzindo efeito analgésico nessa paciente de forma que quando as enxaquecas vão vindo elas vão vindo cada vez mais fracas e paixal está aí porque o autor construtou dessa fórmula seguramente uma mente seguramente uma mente ficou estranha segura com toda certeza uma mente brilhante ele foi catando dentro do grupo de substâncias que nutrem todas as que tinham qualquer afinidade com dor e foi empilhando elas aí mas percebe então eu fiz um rearranjo dessa fórmula peguei ela e separei os grupos para ficar mais didático para vocês então até aqui da substância 1 a substância 5 nós temos 5 ervas empilhadas de grande valor nutricional tá somadas a essa cesta shuan shion uma das melhores ervas da medicina chinesa para mover o sangue e aqui começa a nascer uma teoria de base que todo acupunturista decora ainda dentro do curso de acupuntura existe uma máxima na medicina chinesa que fala que onde existe energia e sangue circulando livremente não existe nem dor nem doença então o shuan shion está aí para mover o sangue para ajudar a cumprir essa máxima da medicina chinesa de que temos que mover a energia e o sangue para ajudar a desaparecer a dor ok principalmente numa realidade de clima frio e numa realidade asiática esse shavão ele funciona muito bem mas no Brasil existem peculiaridades tá que eu venho mapeando desde 1999 e comecei a praticar desde 2001 então me considero apto a dar essas dicas para vocês sem medo de errar sem medo de equivocar e sem medo das críticas também porque muitos alguns profissionais não vou falar muitos me criticam o Brasil afora porque alegam que eu estou inventando conteúdo de fitoterapia chinesa e brasileira mas nunca quiseram saber da minha história e entender como o processo começou e eu digo para vocês que estou aí observando testando e esse ano eu completo 7 mil pacientes cadastrados então já deu para ver muita coisa e quando eu te apresento uma substituição com fórmulas nacionais pode ter certeza é o que você vai encontrar de melhor hoje em solo brasileiro porque não há profissionais fazendo um trabalho nesse nível no Brasil tá eu tenho plena convicção disso então seguindo em frente Xuanzhong está aí para mover o sangue e aí nós temos Duzon uma erva chinesa que tonifica o yang do rim um vitalizante que também estimula a marcha e eu vou mostrar para vocês qual foi a erva nacional que eu encontrei e que eu venho usando desde o ano de 2001 e que substitui Duzon com muita qualidade não deixa nada a desejar tá nós temos uma erva no Brasil que ajuda a melhorar a marcha nos idosos que ajuda o paciente a se recuperar mais rápido de lesões osteomusculares simplérrima pouco aproveitada na fitoterapia nas minhas pesquisas eu vi o sinal comecei a utilizar daí a pouco parei de utilizar Duzon comecei a usar só ela e não perdi função até hoje tá de forma que eu não estou atendendo com acupuntura desde 2017 porque eu estou 100% online estava morando na Argentina morei 3 anos lá e não atendia lá com acupuntura mas atendi 17 anos de forma ininterrupta com acupuntura e sempre que eu usei dessa substância nunca me decepcionei tá Dengsheng é o Codonops né Radix é um outro vitalizante é um tônico do Qi ou seja não é uma substância que alcança o Yang renal mas consegue otimizar o triplo aquecedor em alguma quantidade então Dengsheng é um vitalizante é um concorrente do Ginseng dentro da medicina chinesa Gankau nome chinês para o Alcaçuz que todo mundo aí que já trabalha com medicina chinesa certamente já ouviu falar Gankau na medicina chinesa é um tônico do Qi também um vitalizante e aí por que que essas substâncias estão aí Gankau Dengsheng Duzon elas estão aí para cumprir o papel de vitalizar a energia lembre-se onde existe energia e sangue circulando livremente não existe nem dor nem doença logo em seguida nós temos aqui Fulim este é um fungo que coloniza pinheiros na Ásia e os chineses perceberam que essa substância tinha um poder diurético de muita qualidade e que dificilmente espoliava o rim então começaram a implementar o uso de Fulim como um diurético de qualidade e se manteve assim até hoje e toda vez que precisa promover uma diurese segura os médicos chineses irão contar com Fulim tá por que que eu preciso ter uma atenção com a diurese num quadro desse eu te explico já já tá seguindo em frente Longdan a genciana macrófila Longdan é o nome em chinês para a raiz de genciana uma das substâncias mais amargas da natureza sozinha ela é um detox né então os chineses agregam ela com outras ervas pra formar uma forma pra construir uma forma magistral chamada Longdan chegantan que é simplesmente na minha opinião o detox perfeito eu tenho um vídeo dela aqui no canal no dia que vocês tiverem um tempinho assistam tá então essa dupla Fulim e Longdan estão aí como diuréticos e depurativos tá porque um médico chinês genial quando ele constrói uma fórmula que será atemporal ele sempre tenta entregar além do que é proposto pra ele por isso que essa fórmula ela vai além de simplesmente tratar a dor e agora a erva de número 12 a de número 13 e a de número 14 são as ervas propriamente pra ajudar a tratar a dor onde a erva número 12 duhuo angélica pulbescens é um analgésico na medicina chinesa um anti-inflamatório está para o chinês como um diclofenaco está para um médico ocidental como uma garra do diabo está para nós praticantes de fitoterapia no ocidente tá hougui nome em chinês para casca de canela os chineses perceberam que ela aquece e muitas dores de frio que a medicina chinesa chama de síndrome bifrio elas são resolvidas simplesmente aquecendo né e lamentavelmente a ortopedia ocidental não se dá conta disso porque infelizmente há um abismo aí de conhecimentos né eu sempre falo isso nas minhas aulas nós tivemos a idade média na Europa a idade das trevas né e ela foi ali do século se não me engano dois né até o século dez e nesse período não se fazia ciência natural na Europa né matavam os curandeiros chamavam eles de bruxos então a Europa ficou praticamente mil anos mergulhada na cidade média na cidade das trevas enquanto isso a China fazia ciência natural de altíssima performance e hoje esse abismo né de dez séculos até hoje ele reverbera na medicina ocidental porque ela perdeu o endereço térmico não se fala de térmica na medicina chinesa na medicina ocidental aqui no canal tem vários vídeos explorando o conceito térmico e não entender de térmica é um grande tiro no pé da medicina ocidental tá fang feng é uma erva que ela tem a finalidade de expulsar vento frio do corpo né como se fosse um sudorífico aquele chazinho da vovó ah mas por que que essa erva tá aí junto com casca de canela porque esse médico ele olhou ele teve a visão além do alcance a visão do processo ele entendeu o seguinte eu estou tratando uma dor que ela é predominantemente uma dor de frio que na medicina chinesa nós chamamos de síndrome de frio e uma pessoa que tem uma dor que piora no frio ela tem uma fragilidade nos poros os poros dela se abrem com facilidade quem estuda medicina chinesa a fundo sabe que isso é deficiência de ti do pulmão né e quando esses poros perdem tonicidade o vento frio penetra penetra vai travando a circulação vai produzindo fechamento a distringência de microvasos isso vai dificultando a circulação e daí nasce o processo de dor por má circulação eu coloquei anti-inflamatório lá no início só pra como eu expliquei pra fazer o link com o mundo ocidental mas na dor de frio não há uma inflamação real tá há uma estagnação real só que esse entendimento acontece pro praticante de medicina chinesa a seu tempo não dá pra forçar a barra porque é muito conteúdo então a princípio ele ainda vai acreditar que ele tá desinflamando que ele tá fazendo um processo ali anti-álgico por uma via de 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 desinflame mas até a ficha cair pra ele que na verdade o que há ali é uma má circulação sanguínea matando temporariamente inibindo temporariamente a circulação e tecidos sofrerão com isso e sinalizar irão sinalizar dor mas não tem inflamação ali diferente de uma dor uma síndrome bicalor aí nós temos podemos ter focos de inflamação real tá beleza apresentei pra vocês essas 14 ervas e aqui do lado eu quero te mostrar a térmica de cada uma delas tá quem já acompanha as minhas aulas conhece as minhas estrelinhas né e sabe que eu gosto muito de explorar as cores dentro da minha didática sempre trabalhando com cores quentes e cores frias pra tentar acelerar o aprendizado do meu aluno toda vez que eu colocar duas estrelinhas uma verde e uma vermelha lembre-se o verde é uma cor fria o vermelho é uma cor quente quando eu colocar essas duas estrelinhas do lado de uma erva significa que ela é neutra ela nem esquenta nem esfria ervas neutras podem ser usadas o ano inteiro a vida toda porque são ervas que não trazem grande ativação metabólica e nem reduzem a atividade metabólica do organismo tá então só pra explicar aí pra quem tá assistindo a minha aula pela primeira vez já Shujihuan é um tônico do sangue levemente amornante Dongkwai também Nilxi já é uma substância neutra Baixau é um tônico do sangue refrescante Shuanxion uma erva que move o sangue amornante Duzong uma erva amornante Dansheng uma erva neutra Gankau também uma erva neutra Fulim também uma erva neutra Longdan uma erva fria né nem é refrescante ela é fria e na medicina chinesa nós temos a tabela térmica das ervas dos alimentos nós nunca tratamos nada nunca indicamos nada sem considerar a térmica das substâncias e exatamente entender essa térmica que já nos coloca 500 anos à frente de qualquer modelo de tratamento da medicina convencional na parte clínica não cirúrgica né mas dentro do seu consultório o profissional que se empodera como deve ser estuda como deve estudar ele não precisa ter medo de tratar nenhum tipo de doença passível de ser tratada num consultório tá exatamente por conhecer de térmica e conhecer de padrões de desarmonia conhecer de matéria médica ter acesso a fórmulas sensacionais como essa pra poder basear o seu tratamento né duhuo angélica amornante hou gui a casca de canela também amornante e fang feng uma erva também amornante por que que eu tô te apresentando essas estrelinhas e a térmica pra você entender que a medicina chinesa ela sempre monta fórmulas equilibradas tá ela sempre monta fórmulas com a capacidade de produzir harmonia no organismo nem esquentar demais nem esfriar demais agora te apresentei a fórmula do huo jishin e nós vamos para as considerações importantes que eu vou chamar nesta aula de raio x da formulação é você olhar a fórmula por dentro e entender a inteligência dela e por que que ela atravessa séculos na china tratando as pessoas né esse é o primeiro eu vou colocar aqui os blocos né eu dividi a fórmula em blocos e vou chamar esse primeiro bloco san jing shen shu jihuan don kui niu xi bai xao de bloco nutricional ou seja essa mistura de ervas para tratar a dor ela tem um bloco nutricional ela tem um bloco circulatório composto por shuan xion uma erva apenas ela tem também um bloco vitalizante tá composto por duzong dan shen gang kaw ela tem ela tem também um bloco diurético detox composto por fu lin long dan e por fim ela tem um bloco analgésico que é o foco central da fórmula né composto por du ruo 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 gui e fang feng agora quando você olha para essas fórmulas você percebe o seguinte há uma genialidade nessa fórmula por quê se nós pegarmos a ortopedia e falarmos para um ortopedista assim eu quero tratar a dor o que você me indica diclofenaco pode ser um diclofenaco pode ser um ibuprofeno pode ser uma dexacitoneurin olha aí já mudou de nível um analgésico anti-inflamatório com um complexo com uma B12 junto já é alguma coisa já é alguma nutrição na medicina chinesa então é como se olhando para esse arranjo que você está vendo é como se a medicina ocidental ela trabalhasse apenas com o bloco analgésico e faz isso aí fica nisso quando você procura um bom profissional de medicina chinesa ele jamais vai te dar apenas um bloco analgésico ele vai refletir se vale a pena te dar um bloco diurético detox junto um bloco vitalizante junto um bloco circulatório e um bloco nutricional beleza em 2001 eu tive acesso a essa fórmula eu comecei a indicá-la para os meus pacientes né e eu tinha um consultório que ele estava aproximadamente seis quarteirões de uma farmácia que eu trabalhei com ela quase 20 anos né e eu atendi dor todo acupunturista sabe disso né é o nosso carro-chefe é o que começa a divulgar e a crescer seu trabalho é tratador e eu não fui diferente eu me especializei em tratar a dor estudei muito os pontos ruator os pontos chudorsais e as técnicas aí para tratar a dor e aí gradualmente meu trabalho foi se consolidando como o profissional que tratava a dor então chegava cervicalgia lombalgia joelho hernia de disco tudo que você imaginar lombociatalgia e o que eu fazia geralmente o paciente com dor alguém está levando ele então eu pedia enquanto eu atendia ele né com a acupuntura com a massagem eu pedia o parente eu escrevia no meu bloquinho do roji shenwan e falava para o parente assim vai lá nessa farmácia e compra essa fórmula e traz aqui você pode fazer isso eu vou lá agora o pessoal voltava eu dava dois comprimidos duas cápsulas né para o paciente ali no consultório ainda isso a qualquer hora do dia ou da noite né ele tomava duas cápsulas lá no consultório só se a farmácia já estivesse fechada então até as 18 horas se chegasse para ele ele tomava duas cápsulas lá e eu falava com ele assim quando você chegar em casa daqui duas horas no máximo toma mais duas e antes de deitar você toma mais duas eu dava uma dose de ataque para ele para ele tomar seis cápsulas naquele dia e no dia seguinte geralmente o paciente muitos acordavam sem dor ou pelo menos muito melhores por que eu fazia isso? porque eu sabia que a livre formulação a fórmula personalizada que eu ia montar para ele ia demorar um, dois, três dias e aquele paciente já estava sofrido com analgésico com anti-inflamatório alopático então ele queria uma alternativa e eu oferecia para ele essa alternativa eu tive centenas e centenas de resultados 100% favoráveis mas tive alguns efeitos colaterais também e eu comecei a mapear esses efeitos colaterais o tempo passou e cada vez mais eu utilizava essa fórmula de maneira cada vez mais focada eu comecei oferecendo para todo mundo quase alopatizando o processo porque eu confiava na fórmula peguei confiança nela só que eu fui monitorando os benefícios e os efeitos colaterais que eu vou te mostrar aqui agora mas de uma outra forma de uma outra maneira não tem nada a ver com colocar aqui estrutura química pesquisa ocidental eu não sou fã de nada disso só que eu fui percebendo que nem todo mundo podia tomar essa fórmula e você vai entender por que aqui na próxima aula eu vou te mostrar como pegar do Ruoji Shen Wan e adaptá-lo para uma fórmula nacional só que talvez muita gente que entrou para ver essa aula está esperando que eu pegue essa mesma fórmula e escreva uma erva na frente de cada uma erva desse composto e te indico ora para isso nós não precisamos de um workshop tem um livro do Botsaris as fórmulas mágicas das plantas de Alexandros Espírus Botsaris um livro maravilhoso ele te dá essa adaptação o Alexandros fez isso eu acho que antes do ano 2000 não está errado mas está engessado e o engessado em solo brasileiro tende a funcionar mal porque o nosso povo está muito doente o nosso povo muitas vezes está doente muitas vezes está desnutrido fraco circulando mal intoxicado tenso de forma que eu fui adaptando Du Huo Jishen Wan adaptando 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 percebendo quais blocos eu mantinha da inteligência dessa fórmula e quais blocos eu suprimia então eu vou colocar para vocês aqui e vamos encerrar a aula por aqui e eu vou te mostrar na próxima aula o seguinte de Du Huo Jishen Wan o bloco nutricional olha aqui ó substituir por substâncias ocidentais nós vamos mantê-lo o bloco circulatório nós vamos adiar nós não vamos usar no primeiro mês de tratamento do paciente nós vamos esperar ele melhorar primeiro ou vamos circular o sangue dele pela acupuntura pela massagem mas por fitoterapia por fitoterapia é perigoso entrar circulando sangue do paciente exatamente porque muitos pacientes com dor mesmo dor de frio chegarão no seu consultório muito desnutridos e colocar tônicos circulatórios para esse paciente pode precipitar efeitos colaterais como eu vi algumas centenas de vezes o bloco vitalizante é fundamental a diálogo não dá certo no Brasil você tentar tratar a dor do paciente vitalizando ele ao mesmo tempo que você produz efeito analgésico ah Fernando mas como que essa fórmula lá na China eles usam porque é uma outra cultura é um povo muito mais adaptado com o uso rotineiro de fitoterápico é um povo com uma cultura nutricional infinitamente maior do que a do nosso povo e eles podem se dar o luxo de fazer isso se você quiser evitar efeitos colaterais com o raciocínio dessa fórmula deixa pra dar o vitalizante no mês seguinte ou daí dois meses daí três meses quando o paciente já estiver melhorando muito das dores que ele apresenta tá o bloco diurético nós vamos poder manter vamos substituir obviamente por substâncias ocidentais e o bloco analgésico nós vamos substituir também por substâncias ocidentais percebam então que o que que eu fiz eu peguei o raciocínio dessa fórmula fui mapeando onde ela poderia produzir efeitos colaterais no uso imediato para o nosso paciente e aí eu fui suprimindo isso nas fórmulas que eu montava eu colocava lá coisas pro sangue colocava um diurético ervas analgésicas e ali eu estava construindo o meu duhuoji shentan nacional e que hoje aí várias centenas de alunos utilizam aí tem muito resultado principalmente aqueles que já fizeram ou fazem o curso de formação em fitoterapia chinesa e brasileira comigo então nós não vamos substituir ao pé da letra erva por erva nós vamos adaptar a formulação à realidade brasileira e para fazer isso primeiro você tem que ter coragem tá depois você começa a confirmar que você está no caminho certo e depois você consolida isso por isso que hoje eu me disponho a ensinar com a tranquilidade de quem já repetiu esse processo em milhares de pacientes e viu que entreguei muito benefício para o paciente sem efeito colateral quem me acompanha sabe que eu falo sempre né que todo efeito colateral antes de ser bioquímico ele é térmico para de quebrar a cabeça estudando a bioquímica profundamente procurando efeitos colaterais não perde seu tempo com isso tem tanta vida lá fora tanta coisa útil e profundamente aplicável poderosamente eficaz para você estudar e a pessoa fica ali queimando neurônios procurando aquelas interações medicamentosas que são muito mais simples de serem enxergadas pela ótica térmica ora se o paciente está tomando diclofenaco o diclofenaco tem um comportamento quente é só leabula e ele tem gastrite nervosa ou ele é um indivíduo calorento e yang é lógico que ele vai ter efeito colateral para de querer saber qual que é a substância que está interagindo com qual porque isso é um estudo caduco é um estudo sem fim e se você achar que está mapeando isso você está sendo meramente vaidoso ou vaidosa porque as substâncias elas interagem no organismo de forma a produzir milhares de novas substâncias a China sabe disso por isso que ela não perde tempo com esse tipo de estudo e olha que ela estuda isso profundamente só que ela estuda mais para competir com o ocidente do que para aplicar para o povo dela a prova disso é que a medicina chinesa continua firme e forte lá mesmo com todo o estudo bioquímico se as tais interações medicamentosas que o ocidente preconiza produzissem tantos venenos como eles defendem a civilização chinesa já teria desaparecido porque olha só do hoje xentã é uma fórmula com 14 ervas essa é uma estratégia é uma formulação impensada para a Anvisa se eu quiser escrever uma fórmula nacional com 5 ervas e registrar na Anvisa ela não autoriza ela não aceita combinações de plantas com a alegação de que o risco de efeito colateral é muito grande e estão engessados aí nesse conceito né mas um dia vai mudar nós estamos forçando a porta e o rio não é nem um rio é um oceano ele é muito forte e ele vai acabar derrubando essa porta a seu tempo nós faremos essa revolução tem certeza disso então pessoal mostrei pra vocês essa fórmula e na próxima aula eu vou te mostrar a composição ocidental com os ajustes para a realidade brasileira ou seja eu vou te mostrar um duhuo de xentã nacionalizado ok então eu vou aguardar vocês na nossa próxima aula quem ainda não faz parte do meu grupo meu grupo meu canal de notícias no telegram tenta participar porque eu dou os recados por lá deixa eu colocar rapidinho pra vocês aqui na descrição deixa eu pegar aqui rapidinho e aí vocês quem não participa entra porque por lá a gente envia o link e é por lá que eu aviso sobre tudo tá então deixa eu colocar aqui deixa eu pegar aqui ó tá cheio aqui só um minutinho coloquei aí pra vocês ó o canal de notícias do telegram quem ainda não faz parte pessoal é me segue lá porque é lá que eu aviso sobre todos os sobre todas as aulas sobre todos os workshops sobre as novidades no canal no youtube e aí vocês não perdem nada tá pessoal nós paramos por aqui deixa eu ver se mais alguém chegou depois a clínica dos pés boa noite Andresa boa noite deixa eu voltar aqui Rosane Cruz boa noite Margarete a Margarete já chegou respondendo né Margarete é isso mesmo Marapuama é o nosso dozom nacional né Deise tá por aí também boa noite Deise Elisandra Castro bacana Mel Dias boa noite Mel Dias boa noite Elisandra a Cláudia empodera embarcada idade média como idade das trevas esquerdista detectado e Cláudia não vou nem te responder viu Desley Alves boa noite Desley Antônio dos Anjos boa noite bacana entra no grupo aí viu Conceição Igor parabéns pela aula eu vou tentar escrever eu quero ver se consigo acertar alguma erva legal escreve sim Antônio Lopes boa noite meu amigo excelente aula como sempre gratidão por tanto conhecimento compartilhado bacana pessoal paramos por aqui pra aula não ficar muito longa 22 horas e 31 e aguardo vocês amanhã acompanhem lá no canal de notícias que eu vou postar o link da aula lá e no Instagram também tá muito obrigado viu pessoal tchau tchau